Rapaz, enquanto eu estiver me beneficiando, eu vou continuar. Ah, é? Você chegou aí a coelha caminada? Ô, rei, você precisa estar chegando aqui, ó. E aí, boa. Já tira uma aqui pra gente. Mas pode seguir o programa daí, então. Mas é muito sem vergonha. Vem comigo, tira o Bruno, coloca o mochilingue. Vamos lá. Letícia, deixa eu ver onde a Letícia está. Está lá no banco de sangue. Agora temos que saber qual é o banco de sangue que ela está nesse momento trazendo informações. Eu acho que a preocupação, o negócio de sangue, é doação de sangue agora por causa do carnaval, né? Você ao vivo, pois não, Letícia? Isso mesmo, Salsicha. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Hemocentro, pertinho do Hospital Universitário. Porque o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná reforça a urgência pra doação de sangue no Estado. Principalmente dos tipos O negativo e A negativo. Aqui em Maringá, especificamente, o estoque de O negativo está abaixo do ideal. Por conta disso, eu vim aqui no Hemocentro, então, fazer um convite à população para que doe sangue e ajude a salvar vidas. Quem pode fazer a doação? A pessoa que está saudável, que tem entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, estar alimentado e apresentar um documento original com foto. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. O Hemocentro aqui de Maringá fica na Amanda Caru, 1.600 ao lado do Hospital Universitário, como eu acabei de dizer. Vale lembrar, então, que durante o feriado vai estar fechado, né? Na segunda e na terça. Mas amanhã, a partir das 7 horas da manhã, o pessoal já pode vir aqui e realizar a doação até às 7 horas da noite. No sábado também funciona, a partir das 7 horas da manhã e vai até meio dia e meia. E depois, na quarta-feira, volta com o atendimento normal. O pedido é feito, como você disse, principalmente por conta deste feriado de carnaval, que muitas unidades acabam fechando, né? Não vão funcionar. E também acaba acontecendo alguns acidentes. Muita gente precisa de um atendimento mais especializado. Por isso, é muito importante realizar essa doação de sangue. E aproveitar que tem aí amanhã, sábado de manhã, para realizar essa doação, né, Salsicha? O doutor Maurício mandou um vídeo para a gente. Temos uma sonora com ele. Olha só o que ele fala sobre esse assunto. Eu sou o Maurício Lemos, operador de suporte médico do Serviço de Operações Aéreas do SAMU, na base aqui de Maringá, e tenho um pedido muito especial a fazer a vocês. Nosso Hemocentro Regional de Maringá está precisando do auxílio de doadores para sangue O negativo. Esse mesmo que a gente utiliza na aeronave para atuar em situações críticas de pacientes com grandes hemorragias. Não só na aeronave, mas em diversos hospitais, esse tipo de sangue é utilizado. Então, eu peço a você que faça esse gesto de amor, que procure o Hemocentro Regional de Maringá, na Avenida Mandacuaru, ao lado do Hospital Universitário, para nos apoiar nessa demanda. Antes do Carnaval, nós precisamos melhorar esse estoque, pois a demanda nessas festas aumenta muito e nós estamos numa situação bem delicada. Contamos com vocês. Salsicha, quem tiver alguma dúvida, também pode ligar aqui ou até mesmo fazer o agendamento pelo telefone para vir aqui e realizar a doação. O telefone é o 44-3011-9151. E este número também é o WhatsApp. Tá aí, então, lembrei do doutor Maurício, isso é muito importante. Eu coloquei na minha rede social também. Você pode doar todo tipo de sangue. Por exemplo, o meu é O positivo. Eu posso ir lá doar também. Mas quem tem o sangue O negativo, que é o sangue, a bolsa de sangue que é usada na aeronave, no helicóptero do SAMU, doa sangue, pessoal, porque eles não podem ficar desabastecidos de jeito nenhum. Não sabemos, pode ser alguém conhecido da gente, alguém da nossa família que pode sofrer um acidente e precisar de uma bolsa de sangue. Então, vamos fazer o bem. Quem doa sangue, eu sempre falo aqui, quem doa sangue, doa a vida. Doa a vida. Vai lá, ou se quiser ligar antes para saber o horário que você pode ir, ou se não, vai lá direto na Mandacaru, bem na esquininha da entrada do HU ali, ali é o Hemocentro, hoje, amanhã, no sábado, até o meio-dia. Muito obrigado, Letícia, com as informações ao vivo aqui no nosso programa. Agora eu vou colocar uma imagem no ar de o pessoal ali de Sarandique que mandou. Na verdade, o pessoal de Sarandique, da região do Esperança, eles não aguentam mais o cara. O cara é forgado, pedinte, isso, pede para todo mundo na rua. E ele usa um carrinho de bebê, mas não tem criança, só está com o carrinho de bebê. E agora ele deu de roubar também.